Oi gente, tudo bem? Bom, quem acompanha esse mundo de blogger de YouTube com certeza conhece a Fafela, né gente? Eu acompanho a Fafela, ó, faz... eu tenho blog há três anos e eu acompanho a Fafela muito antes de pensar em ter blog, então, ó, é caso antigo aqui. E recentemente ela lançou uma coleção de maquiagens, uma coleção de produtos junto com a Arela Makeup. A Arela desenvolve coleções junto com blogueiras. A primeira foi a Becca Bright, já fiz algumas resenhas, vou deixar linkado aqui pra vocês. E agora entrando pro time da Arela, tem a Fafela, que é uma... hum, linda, gente, eu adoro aquela mulher. E também a Renata Mengs. Recebi alguns produtinhos da Fafela e vou mostrar pra vocês porque vocês me pedem muito. Sempre que eu posto alguma foto lá no Insta, um monte de gente pede pra fazer vídeo, falando minha opinião e tudo mais. Então cá estou eu pra falar sobre os dois batons líquidos que eu recebi e os dois batons em bala. Então sim, bora lá! Bom, primeiro vamos falar dos batons líquidos, que eu sei que vocês adoram e eu também, tá? A Fafela lançou cinco cores de batons líquidos. Eu vou pegar minha cola porque, né, de cabeça eu não lembro, né, minha gente? Tem a Chic, Sedução, Bendiva, Pra Arrasar e Bom Shell. São cores bem variadas, assim. Eu recebi duas cores, que foi a Chic, que é esse tom rosado que eu estou usando agora, e a Sedução, que é um vermelho super poderoso, tá? Mas antes de mostrar as cores de pertinho pra vocês, vamos às minhas considerações sobre o batom. A começar pela embalagem, é uma embalagem bem gordinha, assim, bem bonitinha, dá pra ver a cor do batom. Aqui vem a logo, na bundinha, gente, ó a minha mão escrita, é uma beleza. Aqui na bundinha do batom vem escrito By Fafela, que é a coleção dela e o nome do batom, tá? O aplicador é o tradicional, aplicador chanfradinho. O cheirinho deles, gente, é bem gostoso, muito gostoso, assim. É um cheirinho docinho, mas não é nada tão expressivo, sabe? E vem 4ml de produto, tá bom? Agora, em relação à textura, gente, eles são um batom bem líquido e eu achei super fácil de aplicar. Ele é bem liquidozinho, assim, então ele meio que tinge, é como se fosse uma tinta tingindo os lábios. Eu não senti, nessas duas cores que eu tenho, tá? Eu não senti dificuldade na aplicação, não achei que mancha. Pelo contrário, eles são super pigmentados, desliza muito bem na boca, não deixou manchado e entregou a cor bem tranquila, com uma camadinha só. E, gente, é aquele tipo de batom que ele seca, fica extremamente mate, fica bem sequinho, mas ele fica confortável nos lábios, sabe? Não é aquela coisa que fica super repuxenta. Eu não gosto muito de batom que repuxa muito, que seca demais, assim, fica... sabe? Então, ele fica super confortável nos lábios, ponto positivo. Em relação à transferência, ó, estou de batom chique, baixa fela. Beijei minha mão e, ó, nadinha, gente, não transfere. A primeira cor é essa daqui que vocês estão vendo, a chique que eu ganhei e é um tom de rosa bem mais fechado, assim, sabe? Um rosa mais queimado e eu achei muito lindo. Olha só que tom maravilhoso que ele é e é um tom de rosa que vai ficar bom tanto nas branquinhas, como eu, quanto nas morenas e negras. Vai ficar muito lindo esse tom. E o próximo batom é o Sedução, gente, é aquele vermelho, pá, sabe? Que destrói todas as falciane na vida, gente, porque é pra arrasar na sedução mesmo, esse vermelho. Olha esse tom de vermelho, gente, tô falando que é pra tombar todas as falciane e arrasar com as inimiga. Em relação à duração, esses dois, eles duraram super bem na minha boca, gente. Eles duram muito, muito legal. Lógico, gente, se eu pegar aqui e comer um sanduíche, né? Ai, que delícia. Vai sair o batom, minha amiga, vai sair o batom, porque, né, não é milagre. Mas, assim, tomando água, beliscando uma castanhinha, assim, uma coisa fina, você fica com o batom super tranquilamente, tá? E, Shelly, quanto custa os benditos dos batom? Eles custam R$ 23,90 e vocês podem comprar no site da Arela Makeup mesmo, tá? Na minha opinião, é um super custo-benefício, porque são batons de excelente qualidade. Eu gosto muito dos batons da Arela e, assim, vale muito a pena mesmo. Então, assim, se você gostou das cores, amiga, se joga, vai e mergulha nos batons. Agora, assim, bora falar dos batons em bala. Recebi dois batons em bala, tá? A embalagem dele é toda preta, vem escrito Arela Makeup aqui no meio. E aqui embaixo, ó, é bem legal isso, porque dá pra ver a cor do batom. E, ó, se você tirar, ainda tem batom aqui, Brasil. Então, se acabar o seu batom aqui, usa o daqui, porque ainda tem batom aqui, tá? Na bundinha aqui, ó, embaixo do compartimento secreto de batom, vem escrito também o By Fafella da coleção e o nome do batom. No caso, esse daqui é o Oi Gente, que é clássico da Fafella, né, minha gente? Ah, e outra coisa aqui também, ó, vem o Azinho da Arela. A Fafella lançou sete cores de batom em bala, tá? Três deles, eu tô olhando na cola, três deles são normais e quatro deles são mate. Os dois que eu recebi são normais. E o que que eu achei desse normal? São batons, digamos assim, ele é cremoso, mas não é aquele batom que derrete. Mas também não fica sequinho como mate, entendeu? Ó, vou aplicar aqui, ó, esse é o Oi Gente, tá? Olha só, tá vendo? Ele não fica sequinho, super seco, igual os mates, mas também não fica aquela coisa brilhosa, brilhosa. Ele é um batom cremoso semi-mate, digamos assim. Batom bala não tem muito segredo, né, gente? A aplicação é bem tranquila. Eles são, esses dois que eu tenho, como são mais cremosos, muitos batons cremosos não entregam a cor com facilidade. Porém, esses daqui eu achei que entregou super fácil, com uma camadinha, assim, ó, passando uma vez, você já fica, ó, bonitinha. Em relação à transferência, gente, batom em bala, tipo assim, ó, é muito raro. Eu acho que eu nunca testei nenhuma batom em bala que não transferisse, tá? Mas, assim, é tranquilo, né? Nada absurdo, não. Sobre as cores que eu recebi, ó, essa daqui é a Oi Gente e essa daqui é a Loira na Gringa. Eu achei super legal porque os nomes são sempre em homenagem a alguém, sabe? Então eu achei muito fofinho isso. Bom, vamos lá. Oi Gente, que é o bordão clássico da favela, né, ela sempre começa os vídeos falando Oi Gente! Muito tchuca. Enfim, é um rosa, um tom de rosa lindo, como eu mostrei pra vocês. Gente, eu adoro batom nude, batom rosa, então vocês sabem, né? É aquele rosa que você pode colocar com o olhão tudo, que vai ficar maravilhoso. Você pode colocar também com uma maquiagem bem simples, só no rimozinho, que vai tá ótimo. Então eu gostei bastante da cor desse e o Loira na Gringa é outro rosinha, a coisa mais tchuca do universo. Vocês podem perceber, olha só que lindo, gente. Esse daqui é o Loira na Gringa e esse daqui é o Oi Gente. O Oi Gente, ele é mais rosa e esse daqui tem uma pegadinha meio salmão, sabe? E ele fica muito bonito nos lábios. Eu vou deixar passando foto pra vocês verem como que fica. Esse tipo de batom e esses tom são aqueles legais pra deixar na bolsa, sabe? Principalmente agora no inverno, que você não quer aquela coisa esturricando na bolsa, você passa, ele é fácil de passar, tá tudo mar e é beleza. Eu confesso que eu fiquei super curiosa pra testar a versão mate dos batons em bala da Fafela. Quem sabe eu compro aí mais pra frente. Se eu comprar, eu deixo a minha opinião pra vocês com certeza, tá? E se alguém aí já testou, conta aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar saber. Os batons em bala, eles custam R$17,90, tá? E também é vendido lá no site da Arela. Ó, gente, então recapitulando. Aqui a gente tem o líquido mate chique, líquido mate sedução, o Oi Gente, batom em bala e o Loina na Gringa, batom em bala também. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. No blog eu vou deixar mais informações, fotos, tudo bonitinho pra vocês, tá? E você já sabe, né? Se você gostou, gente, já deixa o joinha aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal se você não é inscrito pra acompanhar todas as novidades, tá? E fica ligadinho, coladinho comigo lá nas redes sociais. Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!